Oi mãe, que bom que vocês chegaram, tudo bem? Tudo bom, Catarina? Meninas, sentem-se, por favor. Obrigada. A Duda mandou um beijo, agradeceu o convite, dessa vez ela não vem, mas disse que na próxima ela se reúne com o grupo das luluzinhas. O Igor conversou comigo, mas a Duda está certa, ela precisa desses momentos só dela, mas então, eu estou precisando atualizar a minha mídia social e meu material para as minhas palestras, então eu estava pensando em uma fotógrafa, aí eu pensei, e você? O que você acha? Sério mãe? Topa. Nossa, topo muito, obrigada. Amanhã mesmo eu já vou olhar na minha agenda horária disponível e a gente combina. Eu já quero ver essas fotos, eu tenho certeza que vão ficar maravilhosas.